Olá, espacional da Farnet! Vídeo em pleno sábado? É isso aí, galera! Se tem atualização aí do espaço, tem vídeo no sábado também! E hoje tem uma atualização muito legal da Odisseus! Temos novas imagens incríveis da sonda no espaço! Isso mesmo! Mas antes, eu preciso trazer algumas informações aqui para vocês que a Intuitivo Martins liberou aí novas atualizações e eu vou compartilhar com vocês. Então, como de costume, eu vou ler as atualizações aqui e depois vou explicar para vocês cada detalhe delas aqui. Bom, a primeira atualização é o seguinte. Atualização de comissionamento do motor da missão IM1 emitida em 16 de fevereiro de 2024, às 2 horas da tarde, CST, que é o horário lá de Houston, da base da Intuitivo Martins. A senda lunar da classe Nova C da missão IM1 continua em excelente estado de saúde, em uma orientação estável e permanece dentro do cronograma para uma oportunidade de pouso lunar na tarde de 22 de fevereiro. A estrutura original da missão previu uma manobra de comissão CM e três manobras de correção de trajetória para se posicionar para inserção na alta lunar. Esta abordagem proporcionou flexibilidade no cronograma de queima do motor da missão para permitir o aprendizado durante a operação da sonda no vácuo do espaço. Um ajuste aí no cronograma para esse processo de aprendizado foi uma opção da equipe por adiar a queima que ocorreria no dia 15 de fevereiro à noite. Por isso que ela não foi realizada. Então, é o seguinte, galera, a missão original previa essas manobras que iam ajustar a trajetória da sonda e uma delas, que seria a queima do motor principal, foi adiada justamente para permitir que a equipe estude mais sobre como a sonda opera no espaço. É lógico, como eu disse, uma missão dessa, a gente viu aí no caso aí das robóticas aí, da Peregrine, o quanto os técnicos aprenderam mesmo para a missão falhando. Então, isso aqui é uma oportunidade de estudo ímpar para os técnicos aí da Intuitive Martins. Então, eles estão aproveitando isso ao máximo. A nossa segunda atualização diz o seguinte. Comunicações com a Lua têm atrasos e interrupções esperados. E a equipe lá já considerava isso no planejamento da missão. Durante os preparativos para a queima da CM na noite passada, os controladores de voo tiveram problemas intermitentes de comunicação de dados entre a nova C e as estações terrestres, o que, na verdade, pode, inclusive, afetar a capacidade de coletar informações críticas necessárias para apoiar a queima da CM e a análise de desempenho subsequente. Bom, primeiramente, vamos explicar aí o que significa CM. CM, que é comissionamento de motor, é uma fase da missão espacial onde ocorre a queima do motor da sonda, ou seja, onde eles vão ligar ali o motor da sonda para realizar manobras específicas, como ajustar a trajetória ou entrar em óbito ao redor de um corpo celeste, como na Lua, por exemplo. Então, essa seria a primeira queima. E, então, como estavam tendo essas interrupções, o que eles fizeram? Durante os preparativos para a queima, que ocorreu ontem à noite, no dia 16 à noite, os controladores de voo tiveram problemas intermitentes de comunicação. entre a sonda, a nova ceia e as estações terrestres. Então, eles imaginaram o seguinte, isso pode afetar a nossa capacidade de coletar informações críticas para apoiar a queima e analisar o desempenho da sola. Acabaram adiando um pouco mais aí essa queima. A nossa próxima atualização fala o seguinte, à medida que nos preparamos para a primeira ignição no espaço de um motor para a base de metano líquido e oxigênio líquido, revisamos nossos dados de testes terrestres em comparação com os dados que acumulamos no espaço. O desempenho no espaço demonstrou que é necessário mais tempo para resfriar a linha de alimentação de oxigênio líquido do que testes terrestres. Após entender os requisitos da linha de alimentação de oxigênio líquido no espaço, ajustamos e carregamos o cronograma de preparação para a queima CM e aumentamos o temporizador de sequência de eventos a bordo. Está o seguinte, galera. Quando eles estavam ali nesses preparos para ligar o motor e executar a queima, os engenheiros ali do controle da missão resolveram revisar os dados que eles tinham obtido do motor na Terra e compararam os dados aí com os dados obtidos no espaço. Então, eles descobriram o seguinte, no espaço é necessário mais tempo para resfriar a linha de alimentação de oxigênio do que eles esperavam com base nos testes da Terra. O que é a linha de alimentação de oxigênio? É o tubo que leva oxigênio do tanque de oxigênio lá para o motor, onde será feita a queima. Depois que eles entenderam isso de uma forma melhor, eles ajustaram, então, o cronograma de preparação para que a queima do motor... para a queima do motor e aumentaram, na verdade, o temporizador de sequência de eventos a bordo do Odisseus. Próxima atualização que a gente tem é o seguinte. Novamente, a sonda lunar da missão IEM-1 da classe Nova Sexta e excelente estado de saúde. Esperamos continuar fornecendo atualizações da missão pelo menos uma vez ao dia no Twitter, né, no X e na página da missão IEM-1. E, claro, né, galera, aqui no Nerdio 50 que eu vou trazer tudo para vocês, né? Tudo direitinho, mastigadinho, para que vocês entendam tudo que está rolando aí com a Odisseus no espaço. Bom, aqui agora vem a coisa bacana. Começou a melhorar. Os controladores de voo da Intuitivo Martins conseguiram com sucesso disparar o primeiro motor à base de metano líquido e oxigênio líquido no espaço, completando, então, o condicionamento do motor da missão IEM-1. Essa queima do motor incluiu uma queima completa do estágio principal com um impulso total e um perfil de redução de potência necessário para pousar na Lua. Foi o primeiro ensaio aí, bem sucedido. Vou lembrar para vocês que o problema na sonda Peregrino foi quando eles tentaram realizar essa primeira queima, esse primeiro comissionamento do motor. Aqui não. Aqui a Odisseus passou por tudo aí, bonitinho, tranquilinho, conforme o cronograma, né? E isso foi em 16 de fevereiro de 2024, né, às 20 horas e 20 minutos, sem esse T, né, que é o tempo lá de Houston, tá bom? Bom, esse agora aqui é o vídeo do momento que o controle é sonoro aqui, hein, mãe? Tchau, tchau. E olha só galera, pelo ânimo da galera, é uma coisa que foi espetacular. Fantástico, né? Show de bola. Mas nerd, cadê as imagens? Então vamos lá galera, me dê imagens, imagens. Olha só, a Intuitive Martins transmitiu com sucesso suas primeiras imagens da missão M1 para a Terra, no dia 16 de fevereiro de 2024. As imagens foram capturadas logo após a separação do seguindo estágio do foguete da SpaceX. Na primeira jornada da Intuitive Martins à Lua, como parte da iniciativa da CLPS da NASA. Não sabe o que é CLPS? Não, esqueceu? É exatamente aquelas missões de carga lá, né? Que vão preparar carga lunar, de entrega lunar na NASA para as missões álteis. Olha só que imagens incríveis, que pinturas aí, até ao fundo aí. Aqui a gente tem o Odysseus aí, todo seu esplendor no espaço lindo, né? A logomarca da Intuitive Martins, incrível, né? Incrível. Essa jornada aí da Odysseus promete ser épica e a missão promete aí grandes surpresas ao final, viu? E olha galera, estou com vocês até a Lua, viu? Quer viajar para a Lua? Vem com o Nédio 50 e vamos abordar a Odysseus para que no dia 22 a gente consiga pousar. Tá certo? Então, essa foi a última atualização que a gente tem aí. A gente está de olho. Em breve, vamos trazer mais coisas aí para você. E você já sabe, né? Quer ajudar o canal aqui? Gosta do que a gente faz? Então, já comece sentando o dedo no like. Já sentou o dedo? Se você não sentou, demorou. Vamos lá, está na hora. Já é inscrito no nosso canal? Por que você não é inscrito, rapaz? Fica aí acompanhando nossos vídeos, né? Calada aí. Escreve aí, vem ser espacionauta de crateria. Senta o dedo no botão Escrever aí. Isso aí. Pode também compartilhar os nossos vídeos para quem você sabe aí que curte astronomia e tal. Porque assim, o YouTube vai falar assim, olha, esse trem ali do Nédio é bacana. Vou entregar para mais gente e começo a entregar para as pessoas. E o canal vai crescendo e a gente vai tomando conta do nosso espaço aqui no YouTube. E fazendo o Nédio 50 crescer. Mas, veja, eu conto com a ajuda de vocês, aliás. Preciso muita ajuda de vocês. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL